O Figueirense tem quatro rodadas para tentar fazer o que ainda não conseguiu nesta Série C, ficar entre os quatro primeiros. O Alvinegro perdeu a chance de se aproximar do grupo de classificação na última rodada, quando deixou escapar a vitória contra o líder Ipiranga. O empate em 1x1 fez com que a distância para o Ituano, quarto colocado, que antes era de três pontos, subisse para cinco. Na próxima segunda-feira, o Figueira tem uma disputa direta com o time paulista. Vai ser uma partida muito difícil, como todas estão sendo, mas a gente acredita na nossa equipe, no nosso trabalho. Como eu falei, a gente tem que trabalhar muito, trabalhar dia a dia, que tenho certeza que na segunda-feira nós vamos fazer um grande jogo. Para continuar sonhando com a classificação para a segunda fase da Série C, a vitória contra o Ituano é fundamental. De acordo com o site Chance de Gol, o time do estreito tem apenas 11,6% de chance de se classificar. Um triunfo faz esses números aumentarem, assim como a confiança do torcedor. E para conseguir essa vitória, o Figueira vai se apegar na boa sequência que vem tendo. O alvinegro não perde a três rodadas. Além disso, jogando em casa, o Figueirense ainda não perdeu na Série C. Dos sete jogos disputados, foram quatro vitórias e três empates. A gente está numa crescente muito boa, acho que a gente tem tudo para fazer uma grande semana, e se Deus quiser, serve com os três pontos contra o Ituano. Com 20 pontos e na sexta colocação, o Figueirense encara o Ituano na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no Orlando Scarpelli.